Ganhou, ganhou, vai acelera, acelera, levanta a cabeça, acelera, tudo Quem possa ter o jeito de jogar, quem possa ter o jeito de jogar, comece Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, tudo Comece, se quiser, comece, comece No final, no final, no final, no final No final, no final, no final Vem pra trás Vem, vem, já, já, já me dá vindo, pra mim Vem, vem, vem Vem, 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 vem Gan rabos, vem Oito, co-pire Bora, vale Molt bem Oito, se for Se for Se for 따라 Boa Alex! Boa Alex! Tudo! Tudo! Alex joga! Tudo joga! Boa! Ja! Marisa! Marisa! Para trás! Boa! 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 Eu sou! Obrigado.